Santo do dia 8 de agosto São Domingos de Gusmão, homem de oração. São Domingos, não fez outra coisa, se não iluminar todo o seu tempo e a igreja, com a luz do Evangelho. Neste dia, lembramos aquele que ao lado de São Francisco de Assis, marcou o século XIII, com sua santidade vivida, na mendicância e no total abandono em Deus, e desapego material. São Domingos nasceu em Caleruega, na Castela Velha, em 1170, Espanha e pertencia à alta linhagem dos Gusmão. O pai Félix de Gusmão, queria entusiasmalo pelas armas, o menino preferia porém andar com a mãe, Joana de Asa, grande esmolê, e com clérigos e monges. Interessante é que antes de Domingos, nascer sua mãe sonhou com um cão, que trazia na boca uma tocha acesa, de que irradiava grande luz sobre o mundo. Mais do que sonho foi uma profecia, pois Domingos de Gusmão, de estatura mediana, corpo esguio, rosto bonito e levemente corado, cabelos e barba levemente vermelhos, belos olhos luminosos, não fez outra coisa, se não iluminar todo o seu tempo e a igreja, com a luz do Evangelho, isso depois de se desapegar, a tal ponto de si, e das coisas, que chegou a vender todos os seus ricos livros, a fim de comprar comida aos famintos. Homem de oração, penitência e amor à palavra de Deus, São Domingos acolheu o chamado ao sacerdócio, e ao ser ordenado no ano de 1203, em Osma, onde foi nomeado cônigo. No ano de 1204, Domingos seguiu para Roma, a fim de obter do Papa, licença para evangelizar os bárbaros na Germânia. No entanto, o Papa Inocêncio III, orientou-a para a conversão dos albigenses, que infestavam todo o sul da França, com suas heresias. Desta forma, Domingos fez do sul da França, o seu principal campo de ação. Quando os hereges depararam com a verdadeira pobreza, evangélica de São Domingos de Gusmão, muitos aderiram à verdade, pois nesta altura já nascia no ano de 1215, em Tolosa, a primeira casa dos irmãos pregadores, também conhecidos como dominicanos, cães do Senhor que na mendicância amor, e propagação do Rosário da Virgem Maria, rígida formação teológica e apologética, levavam em comunidade a veritas, ou seja, a verdade libertadora. São Domingos de Gusmão entrou no céu com 51 anos, e foi canonizado pelo Papa Gregório IX, em 1234. São Domingos de Gusmão, rogai por nós, santo do dia.